Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka e galera, bem-vindos de volta do Aka Forte, aqui no canal do Aka, mais por ter vocês comigo, e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês uma coisa bem importante, que é acertar dormitórios para os seus anões, vou discutir um pouquinho sobre dormitórios versus quartos, e também nós vamos aprender a acertar uma outra zona, que é a zona de gathering, é a zona onde os anões vão se juntar para conseguir pegar algumas frutas, vegetais, plantas e outras coisas desse tipo que tem no mapa, tá bom? Então fica comigo que o vídeo está imperdível, e antes de começar, eu vou pedir para você descer aqui, deixar aquele like, ativar o sininho, se inscrever no canal, ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui, e não se esqueça de deixar aqui nos comentários alguma coisa que você queira saber, que eu ainda não discuti aqui na nossa jogatina, que eu posso trazer para vocês, tá ótimo? Legal! Então vamos lá, vamos começar pessoal, vamos setar um primeiramente, um quarto, tá? Um dormitório, perdão. Como que nós fazemos dormitórios? Deixa eu vir aqui nessa região, que é a região de um CT aqui para ser dormitórios, que eu comecei a construir para ser dormitórios, eu vou apertar B, vou em Furniture e vou em camas, e eu vou clicar aqui em Keep Building, e vou clicar aqui também Use Closes Material, para que eu não tenha que escolher qual cama a todo momento, tá? Então por isso que eu vou fazer isso. Então, vamos clicar uma aqui, outra aqui, outra aqui, tá? Vamos colocar várias camas aqui, são camas que vão servir aqui, opa, essa aqui tá colocada errada, a gente já vai tirar ela, ela tá colocada bem erradinha ali, ok, ok, essa aqui tá colocada errada, legal. E além do mais, nós queremos também colocar uma porta aqui, porta também é importante, perfeito, ok. Vamos deixar os anões construírem isso aqui, assim que eles construírem, eu vou ensinar vocês a setar o dormitório, e vou discutir um pouquinho da diferença entre dormitório e de quartos, o que que isso vai impactar na vida dos anões e tudo mais. Perfeito, agora que eles já colocaram a porta aqui, eu já posso fazer o que eu queria fazer. Eu vou setar aqui como dormitório, eu vou setar aqui nessa região, certo? Não precisa ser assim, ele só vai pegar as regiões do que que são passíveis, né? Mas conforme ele for construindo mais aqui, deixa eu cancelar isso aqui, deixa eu refazer. Dormitório, acho que tem que ser isso, né? Muito que a gente possa fazer. É, vai ter que ser isso, né? Whatever, a gente toma isso aqui, isso aqui ele pegou errado, mas whatever, tá? Vamos aceitar isso aí. Aceitamos, tá? Então isso aqui ficou sendo a região dos dormitórios. E na região do dormitório, pessoal, ele não precisa fazer nada, ele já vai funcionar, os anões quando quiserem dormir, eles já vão vir dormir nessa região aqui. Agora, qual que é a enorme diferença entre dormitório e quarto? Bom, no dormitório, por exemplo, esse anão aqui, ele veio dormir aqui, olha só, a Raul, tá dormindo, certo? Ele veio dormir aqui. Então, o dormitório, ele é um lugar onde todos os anões, mais de um anão, geralmente, um dormitório, ele tem mais de uma cama, pode dormir naquele lugar ao mesmo tempo. Só que isso não quer dizer que aquele quarto, aquela cama em específico é dele, tá? Então, primeiro, ele já não vai ter posse de alguma furniture, de algum móvel. isso, pra alguns anões, faz muita diferença. Vamos clicar aqui nesse anão e vamos ver aqui em new mat needs, aqui, algumas coisas que ele tá querendo ter e ele não tem. Por exemplo, adquirir um objeto, tá certo? É uma coisa que ele não pode ter. Por quê? Porque ele não tem um quarto. Quando você faz um quarto pra um anão e um quarto pra um anão, de preferência, ele tem que ser dois por dois, três por três, pelo menos, tá? Ou então, dois por três, pode ser alguma coisa assim, você pode criar quatro nesse sentido. O fato é, ele não pode ser somente um tile. O que vai ter de diferente? Vai ter de diferente que ele vai ser algo parecido com isso aqui, ó. Ele vai ser a cama e um espaço maior com uma porta. A diferença é que aqui dentro eu posso colocar outras furnages, por exemplo, os cofres, eu posso colocar gabinetes criados, coisas desse tipo, tá? Então, eu posso colocar móveis aqui dentro. E uma vez que eu coloco móveis lá, uma weapon hack, uma armor hack, alguns anões gostam de ter essas coisas. O anão, ele vai adquirir algum objeto, ele vai chamar aquele objeto dele e ele vai poder guardar nesses lugares, né? É muito legal quando isso começa a acontecer. Problemas. Problemas. Dependendo do forte que você tá construindo e dos anões que você tem no seu forte, pode ser que algum dos anões ele comece a cometer crimes. Que tipo de crime? Por exemplo, roubar objetos. Ele pode roubar objetos de outros anões e esconder nas coisas dele. Cara, isso acontece demais e é muito legal essa parada dentro da jogatina. E aí você vai ter que mexer com uma outra parada, uma outra parte aqui, que é a parte de justiça dentro do jogo, que é bem complexa, bem grande. Tem muita coisa que dá pra fazer e eventualmente a gente vai entrar nisso. Mas eu já tô te dando spoiler que anões podem fazer isso. Anões podem cometer crimes, inclusive roubar, tá certo? roubar, adquirir as posses ali e tal dos outros, guardar pra ele, enfim. Ficar aqui, ele rouba uma coisa, adquire uma coisa muito legal, ele resolve ir embora e fugir com as coisas dele. Cara, isso acontece, tá? Acontece demais. Já teve artefatos em fortes meus que foram roubados e o anão que roubou ele foi embora e eu nunca mais vi aquele artefato. Isso acontece, tá bom? Legal. Então, essa é a grande diferença de quartos para dormitórios. As duas coisas são bem interessantes, só que dormitório satisfaz a necessidade do anão de não ficar dormindo em qualquer lugar, só que não satisfaz outras necessidades, como, por exemplo, adquirir alguma coisa, sentir que alguma coisa é dele e ele ficar feliz por ter um quarto impressionante ou alguma coisa desse tipo. Isso não vai acontecer se ele estiver no dormitório, tá certo? Legal. Agora, a outra coisa que eu queria falar pra vocês é a zona de gathering, tá bom? Por exemplo, pessoal, essas árvores aqui em cima, nós poderíamos fazer gathering nela. Poderia clicar aqui, clicar aqui e simplesmente fazer gathering nessas plantas aqui. Isso aqui funcionaria normal. Mas pode ser que eu queira setar uma zona de gathering maior. Por exemplo, essas árvores aqui, ó. Isso aqui são árvores de coconuts. Esse aqui é de date, tá? Que date, se eu não me engano, são tâmaras. E eu gostaria de setar toda essa zona aqui como uma zona de coleta. Porque os anões, por exemplo, eles podem pegar essas frutas. Essas frutas estão numa árvore. Eu tenho que ir andando aqui pra cima. A gente vai ver que tem essa árvore aqui, aparentemente, tem frutos. Então, tem tudo isso aqui dentro das árvores, né? Então, eu quero setar que essa zona aqui seja uma zona de coleta de itens. Então, eu vou criar uma nova zona aqui e eu vou criá-la como uma zona... Cadê? Cadê? Aqui, gathering fruit, certo? Vou criar essa zona aqui. Pronto, criei. Vamos aceitar. E pronto, isso aqui é uma zona de gathering fruit. Vamos ver se alguém vai vir pegar alguma coisa aqui. E eu vou mostrar algum... Bom, antes de alguém vir pegar alguma coisa aqui, quero contar pra vocês. Essas árvores, como vocês viram, elas são altas, tá bom? As coqueiras, então, elas são gigantescas, tá vendo? Gigantescas. E tem algum problema. A gravidade nesse jogo, ela é no ar. Se o anão estiver escalando alguma coisa e ele cair, cara, ele vai morrer. Ele vai estourar um braço. Alguma coisa ruim vai acontecer, tá bom? Então, no geral, você não quer seu anão escalando coisas. Tudo certo? Ele pode escalar, né? Tem alguns anões que são ótimos escaladores. Mas, no geral, não é assim que acontece. Então, pra evitar isso, você tem que garantir que você tem uma coisa aqui nos seus toques. Que são chamadas de ladder, tá certo? Aqui nós temos uma. Saguar, rib, step ladder, tá certo? Só que é muito interessante que você mande algumas ladders serem feitas. E ladders... Eu confesso que eu não me lembro. Eu acho que eu posso fazer de wooden. Posso, ó. Wooden, step ladder, tá certo? Vou fazer algumas aqui. Vou fazer aqui cinco delas. Deixa eu colocar aqui como prioridade. Vou subir aqui simplesmente pra colocar prioridade nelas. Perfeito. Deixa elas aqui. Deixa que elas sejam feitas. Eu espero que alguma não faça isso e venha pegar coisas aqui. Assim que um vier pegar alguma coisa aqui, eu vou mostrar pra vocês. Pronto, pessoal. Olha aqui, ó. Nosso manager, que eu setei ele aqui pra ser um gathering. Ele veio aqui na região que eu setei. E ele tá pegando plantas ali, ó. Pegou alguns spinach leaf ali, né? E basicamente isso. Tá ok, né? Uma outra coisa que dá pra fazer nas configurações da zona é que tipo de planta que você quer pegar. Só as frutas que ficam lá em cima, as plantas rasteiras, as coisas que caem no chão, o que que você quer pegar, né? Você pode setar pra pegar tudo, não tem problema nenhum. E isso aqui vai funcionar, que vai ser uma beleza. Inclusive, eu deveria ter criado essa zona aqui um pouquinho maior. Deixa eu ver se eu consigo criar ela um pouquinho maior aqui. E tem algumas plantas aqui ao redor. Pronto, ok? Tem algumas coisas aqui no chão que seria interessante pegar. Legal, então eles estão fazendo isso aí. Eles ainda não usaram as escadarias ali pra eu mostrar pra vocês, mas é assim que funciona. Pessoal, antes de encerrar esse episódio, eu quero falar de mais uma coisa pra vocês. Eu falei, eu comentei isso em algum momento, que anões, eles adoram beber. Ficar sem bebida pra eles é insuportável, tá? Eles até conseguem ali passar alguns dias bebendo água, mas não mais do que isso. E o problema, tá? O problema de beber pra anão é que anão não gosta de beber na mão. Ele não gosta de enfiar a cara lá no barril e não é exatamente isso. Anão gosta de beber em copos. E nesse momento, na nossa jogatina, nós não temos copos. São goblets ou mugs. Ó, nós não temos mugs. Dá pra gente ver aqui, ó. Não lembro se tá com G como... Ah, tá com goblets, tá vendo? Nós não temos. Então eu vou ordenar que alguns goblets sejam feitos. Então eu vou fazer... No caso de copos feitos de madeira, eles chamam mug, tá? Então make rock mug. Vamos fazer aqui. Podemos fazer 30 deles. E tá ótimo, porque nós vamos utilizar isso justamente pra beber. Então fica aí a dica também. Nunca deixe seus anões sem copos. Eles vão achar terrível isso. Sempre deixe ali copos sendo feitos. Tudo bem? Vou encerrar esse episódio. No próximo episódio, eu vou falar um pouquinho mais sobre como aproveitar um pouquinho melhor as suas galinhas, porcos e coisas desse tipo, que nós ainda não vimos nada dos animais aqui, né? Mas, por isso, até vocês comigo. Um abraço no arca e até mais. Tchau, tchau.